Música De onde que vocês tiveram a ideia de fazer aquela maquininha que detecta pessoas soterradas? A ideia surgiu de quando a gente foi convidado para participar do torneio de robótica da FLL Esse torneio eles lançam temas a cada ano e do ano passado foi fúria da natureza Então a gente tinha que escolher uma fúria da natureza para estar criando uma solução inovadora Como Minas tem muito deslizamento, tem que escolher o deslizamento de terra E como é que a Linda funciona? A Linda iria chegar no local onde eu vi o deslizamento Iria aproximar o sensor da terra, medir a temperatura em uma circunferência de 2 metros e meio A profundidade de 2 metros para ver se é uma vítima Aí ela iria medir a temperatura entre 20 e 40 graus Que é a temperatura normal que uma vítima quando está soterrada fica Aí se houver uma vítima, ela iria voltar o sensor e enviar uma mensagem ao corpo de bombeiro Ela iria ficar toda paralisada Se não houvesse uma vítima, ela iria continuar procurando até salvar todas as vítimas A gente espera mesmo que alguém possa patentear a nossa escavadeira Para ajudar a salvar o máximo de vidas possível Pessoas que estão nos assistindo Patentear a escavadeira dos meninos Por favor, por favor Beijo, parabéns Muito obrigada pelo convite Tira essa catraca daí Oh, 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 oh Libera a catraca Gente, vocês estão aqui no TED hoje para falar sobre o Tarifazeiro O que vocês estão abordando nessa palestra? Então, o Tarifazeiro, na verdade, esse grupo que se encontra semanalmente para discutir as questões de mobilidade urbana Na verdade, tem pautas extensas sobre a mobilidade Mas a Tarifazeiro especificamente, que é um projeto que a gente lançou ano passado Fala sobre uma nova proposta do transporte Que é a supressão da tarifa na hora do uso E o transporte seria financiado através de financiamento indireto E isso, obviamente, vai vir com várias outras propostas de melhoria do transporte Então, é participação popular na gestão do transporte Melhoria de linhas de ônibus, de quadro de horários Fiscalização do próprio transporte É isso que a gente quer convidar as pessoas a repensar e discutir Mas vocês acham, vocês compartilham da ideia de que as pessoas têm que aderir cada vez mais ao transporte público ou não? Porque a gente fica na dúvida pensando que o transporte público não funciona atualmente, né? Aí, como é que se faz assim, para desafogar o trânsito? É isso mesmo? Porque na verdade, assim, do jeito que o transporte coletivo hoje funciona na cidade e a nível de Brasil Ele realmente não é convidativo para as pessoas Porque ele é ineficiente, ele é caro, ele é desconfortável Mas a lógica para um bom funcionamento da cidade é a gente utilizar cada vez mais o transporte coletivo, o transporte público E se a gente vê em capitais onde o transporte é de qualidade, o transporte público é de qualidade, ele convida as pessoas E tem detalhes que dizem respeito diretamente à tarifa, sabe? O transporte público hoje, para ele ser equilibrado financeiramente, ele tem que andar sempre lotado E é isso que afasta as pessoas do ônibus, né? Se você anda de ônibus lotado todo dia depois do trabalho, você vai na viagem inteira É uma coisa que a gente vai abordar na palestra, você vai a viagem inteira sonhando em ter carro, né? Às vezes você nem pega, exatamente Porque o TED, com essa premissa do engaje, se chamaram várias pessoas de vários setores Então, para a gente perceber que assim, onde que a gente se identifica, vamos nos engajar através disso, né? E pode ser que muita gente que vai assistir a gente aí, está se identificando com a tarifa zero Porque faz parte da vida da gente, né? Se transportar e todos os dias ficar estressado no trânsito, todos os dias ficar agarrado E o que a gente pode fazer por isso, né? É isso Parabéns para vocês e obrigada por participar Obrigada, gente Petit, me conta uma coisa O eletrofone era um grupo que já existia e de repente você entrou, como é que foi isso? Sim, eletrofone já existia Porém, de uma forma mais, digamos assim, investigativa, mais suave Aí eu estava morando em Diamantina e eu conheci um dos integrantes, Henrique Que estava também na banda aí com ele E aí então o pessoal foi me procurar em Diamantina Fizemos uns ensaios e aí então integramos E aí surgiu uma onda nova Porque de acordo com o que eles me falaram, estava faltando exatamente essa parte visual E então foi uma integração ótima com ele Eu estava assistindo a apresentação de vocês agora ali no TED Como é que funciona aquilo? Você vai colocando uns líquidos, o que é aquilo? Principalmente são corantes que diluem, alguns diluem com água, outros diluem com álcool E misturando produtos químicos para saber as reações que pode ter, né? Eu já vinha investigando faz um tempo atrás Mas com projetor de slides Mas o que aquela apresentação ali que vai no telão dos líquidos que você vai manuseando ali O que é que isso diz para os músicos? Como é que isso influencia a música que eles estão fazendo? Esse é o ponto crucial da integração Porque, primeiro, eu não posso seguir exatamente a música Porque eu tenho que estar tão atento ao produto químico que tenho que colocar para que seja visualmente agradável E, por outro lado, também os músicos, por essa parte minha que é mais ou menos improvisada Eles também têm que improvisar Então, é uma espécie de integração Isso se faz só com práticas e ensaios que mais ou menos tem uma localização Você é argentino, né? Sou argentino, mas não muito Mas sim, mas sim, mas não, mas muito Não, porque te falo que faz 35 anos que estou por aí fora rodando o mundo Você está morando aonde agora? Não, agora estou morando aqui em Belo Horizonte, porque estava em Diamantina Sim E por que você decidiu vir para cá? Porque aqui eu me comunico mais com as pessoas Estou mais em contato, estou em contato mais com o eletrofone, com meu filho Moro com meu filho Então, o que acontece lá? A distância faz diferença Sim Mesmo que você tenha internet, mesmo que você tenha celular, você fica um pouco Porque para bater um papo com uma pessoa no momento certo, você tem que estar aí, né? Legal, muito obrigada, Peti Desculpa te incomodar e logo depois da sua apresentação Quais são as principais principais de democracia? Quais são os principais pontos que precisam ser melhor e requer mais investimento em São África? Os principais pontos, na minha opinião, é a liberdade da oportunidade e a comunicação Eu acho que durante Apartheid, muitas pessoas foram excluídas da oportunidade, mas também excluídas da espaço, excluídas da participação. E quando Mandela se tornou presidente e nós fomos uma nación de liberdade, nós simplesmente mudamos para a democracia. Eu acho que algumas pessoas precisam ser levados para isso, então nós precisamos criar oportunidades para outras pessoas e não apenas dizer que eles estão lá para as pessoas escolherem. Alguns de nós podem escolher, outros precisam ser mostrados a forma. Então, eu acho que para mim, esse é o ponto principal que nós precisamos de ativamente fazer, é compartilhar esse engajamento com os outros. O que os africanos esperavam da Copa do Mundial e o que isso realmente significou para o país? Wow, you know, in South Africa, this is, yeah, it's interesting that you ask African, you know, because on one side, South Africa, we believed in enterprise and entrepreneurship around that and development. We wanted our cities to be developed in a certain way and that happened. Of course, there was never an expectation that the World Cup was going to alleviate poverty. That should be an ongoing engagement, not just a mega event. So what had happened though after the World Cup or during the World Cup is that there was, yes, a South African engagement. So I certainly felt South African. I looked at everyone else in South Africa and I got really excited and I was like, wow, this is amazing. I felt like, oh, we could do it, we can do it, anything is possible. I really felt that way. I also travelled around the country during the World Cup and I saw how other cities or different cities were engaging. But further to that, to this day, other African, citizens of other African countries, countries, whenever I say I'm South African, they'll say, thank you for the World Cup. We, all the Africans feel great. Yes, Ghana didn't make it because I think, let's be honest, Bafana Bafana was never going to make it. But there was hope with Ghana and everyone rallied behind them. And so it wasn't just a South African engagement, it was certainly an African engagement. And people are proud of that. And the world saw Africa with another eyes. Yes. What do you expect to be the repercussions in Brazil of the World Cup? Well, I can't say, I'm not sure what, you know, two years ago when I launched our book in Sao Paulo and Rio, the attitude I got was very much like, oh, why should we bother? Why should we care about this? It's a government thing. It's not for us. And so I asked them, I said, well, 500,000 people are going to come into your city. Are you going to tell them, nah, it's not for me. This FIFA and our government, it's full of corruption. Are you going to say to a football fan, it's corruption? Or are you going to welcome them into your city, feed them, to have a good party, show them your culture? What are you going to do? Is it about you or is it about FIFA? It's your decision. Really, it is your decision. And yes, there's corruption, but I don't believe it's only around the FIFA World Cup. What I believe and what I hear from my colleagues in Brazil, corruption and bureaucracy are rife in Brazil. Brazil, that needs to be tackled on an ongoing basis. Don't use the World Cup as an excuse. People are going to visit. Show them Brazil. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado.